Se você quer começar a comprar produtos diretamente de fábricas na China, mesmo com pouco capital, com pouca grana, como eu coloquei aqui no título deste vídeo, esse vídeo é pra você. Eu sou o Rodrigo Giraldele, fundador e diretor aqui da China Gate. Nós somos uma empresa que ajuda você, do momento que você está agora, até a chegada dos seus produtos aí na sua porta. Comprados lá na China, transportados com segurança e você vai receber tudo legalizado, com nota fiscal, tudo certinho, conforme manda o figurino, pra você revender e revender com muito lucro. Tudo que você precisa saber sobre nós está aí nos links da descrição deste vídeo. Primeiro vamos ao conteúdo e depois você vai lá pra descrição pra poder dar os próximos passos. Bom, pra começar a importar você precisa de um capital e eu disse aqui como começar com pouco capital, com pouca grana. Então a gente tem que definir o que é pouca grana. Porque aqui na China Gate a gente ajuda o pessoal que está começando com R$500, R$1.000, R$1.500. E pessoas estão começando com R$150, R$200, R$300, R$500.000. A gente fala aqui internamente que a gente ajuda você de uma caixa a um container. Só que na verdade eu preciso atualizar isso, porque tem cliente que importa mais de um container de uma vez. Mas vamos lá, já que o tema é pouca grana, vamos definir. Eu vou estabelecer aqui um limite básico, por exemplo, de R$1.000 pra você começar. Dá pra começar a importar da China legalmente, pagando imposto, revender com lucro, com R$1.000? Dá. É fácil? Não. Por quê? Quanto menos grana você tiver, menos opções de produtos você tem nessa faixa de investimento que seja lucrativo pra você. E sobre lucro, eu não recomendo nada, nada, nada a você, que tem pouco capital, a comprar produto que não seja muito lucrativo. Por quê? Porque você já tem pouca grana. Vamos supor que você investe R$1.000 e você vai revender esses produtos aí por R$1.500. Cara, você vai demorar mó tempão, colocar dinheiro, vai lá pra China, vai voltar, mesmo que venha aéreo, seja em 10 dias aí, você não tem um giro muito bom. Então eu recomendo o quê? Você escolher a D do produto que você possa colocar R$1.000 e fazer em vendas, no mínimo, R$2.000, R$3.000, quanto mais, melhor. É fácil? Não é fácil. Mas é totalmente possível você escolher produtos ali, nichados, que resolvem um problema específico pra poder revender e ter um lucro bom. Porque quanto mais você maximizar esse capital, mais rápido você vai crescer aí no seu negócio. Você precisa entender que no seu total de investimento, metade você deve investir no valor do produto e metade você vai investir nas despesas pra trazer esses produtos. Principalmente na questão de frete e impostos. Então se você tá pensando em R$1.000, saiba que uns R$500 vai ser pra parte de produto e uns outros R$500 vai ser pra pagar as despesas. E nessa modalidade de R$1.000, aliás, nessa faixa de investimento de R$1.000, a melhor modalidade é importação simplificada. O que é importação simplificada? Te convido a, depois desse aqui, assistir outros vídeos no canal onde eu falo importação simplificada e eu detalho mais em 10, 15 minutos tudo o que se trata de importação simplificada. Mas basicamente pra você entender é aquela importação que vem por avião numa modalidade rápida, expressa, chega no Brasil aí em 10, 12 dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E você paga em torno de 94% de imposto sobre o valor do produto mais frete. Então veja só, a base tributável é produto mais frete. Então se você tá pagando R$400 nos produtos, se você tá pagando R$100 de frete, então você pega R$500 e aplica 94% que vai dar aí mais ou menos, é uma conta aproximada do imposto que você vai pagar. Nesse caso daria aí uns R$470. Vantagem, chega rapidão, 10 dias tá na sua mão pronto pra você revender e fica legalizado, tudo certinho. Você vem com uma declaração simplificada de importação ali e essa importação é feita por empresas de trânsito expresso, como DHL, FedEx ou até mesmo as logísticas aí do Alibaba, do AliExpress, que eles utilizam correios pra entregar no Brasil. Agora, quais produtos você pode importar nessa modalidade? É aí que você vai entrar pra trabalhar. Eu deixei aqui no link da descrição um ebook com 24 produtos lucrativos pra você importar, mas só pra ter uma ideia, numa última live que eu fiz sobre esse tema, eu sugeri ali importação de pulseiras de smartwatch, por exemplo, que é possível importar nessa modalidade e fazer um dinheiro aí vendendo no mercado livre. Mas existem diversos outros produtos, porém o trabalho do comerciante é esse, de escolher, de garimpar, de entender e fazer essa importação pra revender. Agora, vamos lá. Se você tá pensando um pouquinho com mais grana, em torno de 5 mil reais ali, aí você tá numa faixa que pode ser que seja melhor fazer importação aérea na modalidade simplificada, essa que eu te falei agora há pouco, ou pode ser que seja melhor você fazer importação na modalidade marítima. Vantagem do marítimo, bem mais barato o frete, e lembra que a gente paga imposto em cima do frete, desvantagem, bem mais lento também. Então pra você fazer uma importação aérea, eu falei que chega em 10, 12 dias, mais ou menos, na marítima vai pra mais de 60 dias, no total, até você receber o produto aí na sua casa. Eu tenho vídeo no canal também sobre, explicando os tempos da importação marítima. A navegação de porto a porto é em torno dos 38, 40 dias, às vezes até menos que isso. No entanto, tem que considerar uns 10 dias antes pra embarcar, uns 10, 15 dias depois pra liberar no porto e te entregar. Então é no mínimo aí uns 60 dias pra carga chegar. Só que é bem mais barato. Por exemplo, ó, você tá vendo essas caixas aqui atrás de mim? Se você for trazer uma caixa dessa no aéreo, você vai pagar em torno de 250 dólares de frete, a depender do peso da carga. Mas mais ou menos isso. Com os mesmos 250 dólares, a gente traz pra você 20 caixas dessas no marítimo. Então, usando esta configuração, eu posso te dizer que o frete aéreo é 20 vezes mais caro que o marítimo. Então veja só, depende do tanto de dinheiro que você coloca dentro aqui das mercadorias que vão dentro dessas caixas, na real. Agora, tem que fazer a conta conforme o seu capital. Porque vamos supor, você tem 5 mil reais, mas pra trazer 20 caixas do produto que você quer, você vai precisar de, sei lá, 12 mil reais. Daí você não tem. Então como é que faz? Ou tu empresta, arruma um parceiro, um sócio ali, ou você importa com a grana que você tem menos caixas. E daí como que você vai saber se compensa aéreo ou marítimo? Tem que fazer a conta dos dois. Faça uma simulação de custo no aéreo, uma simulação de custo no marítimo, olha a última linha e vê por quanto vai chegar cada um. Provavelmente o aéreo vai chegar mais caro, só que chega bem mais rápido. Alguns casos o aéreo chega mais barato também. Por exemplo, se for trazer uma caixa ou duas caixas, pô, pra que trazer no marítimo? Não vai baratear em nada. Você vai pagar o mesmo valor, então o aéreo pelo menos chega muito mais rápido. Mas tem que fazer a conta, porque aqui entra uma variedade muito grande de possibilidades de custo. Por quê? O frete tem a ver com o peso e o volume da carga. O frete não tem nada a ver com o valor da carga. Então aqui eu tô fazendo um vídeo sobre importar com pouca grana e tô nessa parte do vídeo falando de importação de 5 mil reais. Mas você pode, 5 mil reais se você for comprar componente eletrônico, sei lá, câmera de ré pra carro, uma caixa dessa aqui já lota. Agora se você for comprar 5 mil reais de bola de capotão pra criança chutar, mesmo trazendo ela prensada e murcha, vai dar mais de 20 caixas dessa. E o frete não tem a ver com o preço do produto. O frete tem a ver com o peso e volume da carga. Por isso que eu falei, nessa faixa aí, 3, 4, 5 mil, até 10 mil reais, tem que fazer a simulação dos dois. Às vezes nosso time já sabe, né? Se você mandar a simulação de custo de um tipo de produto, a gente já sabe se compensa ou não de um lado ou de outro. Mas o que vai determinar mesmo são os custos finais demonstrados na planilha. A gente pode te ajudar nisso, eu já te explico como. Bom, acima disso, provavelmente vai ficar mais barato no marítimo mesmo, né? Aí na China Gate, mais de 90% das importações são feitas por navio, seja em container completo ou em container compartilhado. Mas em alguns casos, como eu falei, produtos muito pequenos e muito caros, né? Então a importação é feita por aérea. E aí você vai crescendo, né? A maioria das pessoas aqui na China Gate começam importando em torno de 3 mil dólares, né? Que dá uns 15 mil reais de compra, mais os impostos, uns 30 mil reais. Só que como eu falei, a gente tem gente, tem clientes aí que começam importando a partir de mil reais. Até teve uns, esses dias apareceu uma simulação de custo de 700 reais. Então a gente falou que importou e funcionou nessa modalidade de simplificada e ele estava feliz. Enfim, a gente aqui mostra os caminhos para você poder escolher de acordo com o teu capital, de acordo com o produto que você saiba vender ou queira vender e de acordo com a margem de lucro que vai esperar. Essa aqui é a tríade que a gente sugere para você. Encontrar um bom produto que te entregue uma boa margem no capital que você tem aí no teu caixa, no teu bolso e sei lá onde você guarda a sua grana. Aí atendendo esses 3 requisitos aqui, você pode de fato começar a importar e ir multiplicando o seu capital. Bom, falei no início do vídeo que iria te dar alguns próximos passos, então aqui vão eles. Passo número 1 eu já falei, e-book 24 produtos lucrativos para importar. Se você não sabe o que importar, você pode se inspirar com esse material, o link está aí na descrição. 2. Curso gratuito para você aprender a pesquisar fornecedores lá no Alibaba. Esse curso gratuito nosso se chama Alibaba Sem Segredos. O link também está na descrição. 3. Nós temos o importação digital, importação por containers compartilhados. Agora a gente está com uma modalidade flex, flexível. Plano flex, você não precisa pagar nada para obter os custos finais da sua importação. Os custos da importação são a parte mais chata de calcular. Então a gente pode calcular para você na faixa. Basta você aderir aí, fazer uma conta, criar uma conta e mandar a sua simulação de custos. Aliás, a sua cotação através do plano flex. Eu te dou todas as inscrições também. O link está aí na descrição. Tanto aéreo quanto marítimo a gente calcula e te ajuda, beleza? Então o plano flex é o terceiro bônus aqui que a gente está passando para você. Todos esses bônus são gratuitos. Pode mandar bala, aproveita e a gente dá o nosso próximo passo juntos. E aí a gente vai te ajudar a fazer a sua importação de forma legalizada, segura, lucrativa, para que você possa crescer e a gente possa te ajudar cada vez mais na questão do frete, do desembaraço aduaneiro, que é o que a gente faz aqui na China Gate. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Aproveite para fazer aquela paradinha de curtir o canal. Não, curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações, porque a gente sempre tem conteúdo novo aqui. Se você fizer isso, você vai ser notificado primeiro que todo mundo para saber das novidades do mundo da importação aqui da China Gate, beleza? Forte abraço, vamos que vamos. Lembre-se sempre, quem importa, lucra o dobro da concorrência e sai da guerra de preços.